Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha que lindeza eu tenho mostrado aqui pra vocês. Estou tentando, gente, postar uns pequenos vídeos aqui pro canal não ficar sem conteúdo, né? Vocês, quem me acompanha, sabe, né? A correria do dia a dia, a gente tá sem tempo e também, gente, eu tô com probleminha no meu celular, né? Até eu comprar um celular novo. Esse tá quebrando meu galho aí fazendo vídeos curtos, né? E eu peço a você que chegou aqui nesse vídeo que deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no meu canal. Tá difícil? Eu quero chegar a 20k, tá difícil, gente? A gente fica, assim, um pouquinho afastado, né? Então vai ficando mais difícil o canal ir crescendo. Mas, enfim, gente, eu passei aqui pra mostrar pra vocês essa saída de praia que eu fiz. Eu fiz duas saídas de praia. Eu fiz uma com fio número 4 e fiz essa com fio de polipropileno. Ele tá até aqui, ó. Esse aqui foi o que sobrou de dois fios, de dois cones, olha. Ele tem 500 metros cada e aí eu tava com esses dois novelos aqui, eu falei, ah, vou fazer uma saídinha, né? No mesmo modelo da branca. Eu já mostro a branca pra vocês. E ela ficou desse jeito, gente, eu não vou deixar muito detalhe, eu vou deixar só na descrição do vídeo, o vídeo que eu copiei, tá? Então eu vou passar logo pra próxima, senão eu vou ficar sem memória aqui pra mostrar pra vocês. E aí, gente, eu só vou falar pra vocês que eu fiz aqui com 51 carreiras até aqui embaixo. Não coloquei franja. E aqui onde se inicia, eu comecei com 66 correntinhas, tá? E ficou essa lindeza aí no amarelo. Lindo, lindo, de fio de polipropileno. Usei a agulha 3,5, tá? Prontinho, gente, já vesti aqui meu manequim. Olha que lindo esse, que linda essa saída que ficou no fio número 4. Usei a agulha número 3,5 também. Ah, desculpa, gente, 3,5 não, 4. Usei a agulha número 4, tá? Eu fiquei com o 3,5 na mente. Mas eu usei aqui a agulha número 4 pra estar fazendo, pra ficar bem soltinha. E essa aqui é tamanho P. E a amarelinha veste M e veste G também, dependendo de como a pessoa quer que fique, né? A G fica com uma blusa comprida. E essa aqui ficou linda. Essa aqui eu fiz com apenas 35 carreiras.